Foi na rua Venezuela, no bairro Luther King, perto do meio-dia da quarta-feira. O motociclista foi atendido por agentes do SAMU, após bater a moto em que pilotava nesse caminhão. O jovem foi lançado contra essa grade após o acidente. A polícia militar também esteve no local. Ele estava transitando pela via, o caminhão furou a preferencial e acabou colidindo com ele. Ele foi arremessado, bateu nessa grade e está sendo encaminhado agora para o hospital regional. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.